E aí, Djalma, eu não sei, quanto é que pesa a vontade do jogador pro clube também, né? Porque o Claudinho já deixou claro, eu quero ir pro Flamengo, pra mim tá tudo certo, aí estão negociando. Agora o Wendel vem e posta um vídeo como esse. Não, mas o Claudinho tá lá, jogou a Copa na Rússia, jogou 62, 63 minutos na Copa da Rússia. Não, ele tá fazendo o trabalho dele, ué. O Claudinho está fazendo, tendo o comprometimento de um atleta profissional. Claro. Só a minha opinião a respeito do que o Wendel fez. Isso aí depõe contra ele lá na Rússia. É, mas ele também não fez nada em campo, se ele chegar lá e jogar em campo da mesma maneira como sempre jogou, se empenhar, não faltar treino, chegar na hora, eu acho que não faz nada mais. Pede pra não voltar e dança a música do Gabigol? Você acha que os caras são felizes? Você acha que os caras são felizes com ele lá? Você ficaria feliz com ele, ser o presidente do Zé? Não, tem razão, pediu pra não voltar e eu não levei em conta esse fator. E aí, Djalma, como é que é essa equação aí pra fechar? Ah, Dani, eu vejo que nos dias de hoje, cara, quando o jogador, ele quer sair, eu acho difícil a coisa não sair. Porque, assim, o clube fica numa situação incômoda, porque você ter um jogador insatisfeito não é a pior coisa que tem. Então, você, é lógico, você não vai entregar o seu ativo, né, que vai procurar sacar o máximo dele, né, que o Flamengo tem a intenção de compra, né, nesses jogadores. Eles não vão sair de graça, né, no caso, para o Zenit. Mas, assim, o Zenit tá barganhando, buscando a melhor coisa, mas eu acho que quando o atleta deseja sair e tem uma proposta por ele, obviamente, né, que às vezes o cara quer sair, mas ninguém quer ele também. Mas quando tem clubes interessados, aí é uma questão de tempo, acho que o acordo sai. Quando ambas as partes querem, né, o jogador e o clube querem contratar, o clube vai fazer um esforço maior e o jogador, às vezes, cede também um pouco para conseguir acontecer a negociação. Então, eu acho que no caso, né, vamos separar os casos. No caso do Thiago, eu acho que é mais provável, porque realmente ele já demonstrou que não quer. O Claudinho, não. O Claudinho tá na sua posição lá, aguardando as negociações, se der certo, ok, se não, ele continua o seu trabalho no Zenit. Mas a do Thiago, quando o jogador já demonstra tudo isso... O Wendel, o Wendel. Até quando o clube fala, com todo o valor que você tem... Oh, desculpa, o Thiago, não, Wendel. Eu confundi com o Thiago, que o Flamengo queria um tempo atrás, né? Sim. O Flamengo de Wendel. Então, quando... É verdade, são volantes parecidos, até as características, mas até gosto mais do Wendel, né? O Wendel que jogou no Fluminense. Então, assim, eu acho que o caso do Wendel, eu acho mais fácil de solucionar. E o do Claudinho vai ser negociação financeira mesmo. Mas eu acho que o Wendel já demonstrou, acho que um vídeo desse você não posta à toa, né? Tem sempre aquele fundinho já de verdade, cavando até uma situação. É bom lembrar que ele custou 20 milhões de euros para o Zenit. O Zenit pagou 700... O Sporting, em Portugal, pagou 750 mil euros para o Fluminense. E vendeu para o Zenit por 20 milhões de euros. Que negócio fez o Sporting. Negócio espetacular. E o Zenit tem, na cláusula lá de contrato dele, 25 milhões de euros. O mesmo valor do Claudinho. 25 milhões de euros. O Zenit pagou 18 milhões de euros ao RB Bragantino. Com o Bragantino ficando com 20% de uma futura negociação. Então, se o Flamengo se acertar com o Zenit, ainda vai ter que se acertar com o Bragantino. Porque ele tem 20% no negócio. Não acho que isso seja difícil. Mas eu acho que 25 milhões... 50 milhões de euros por dois jogadores? Não, não acho nem que o Flamengo vai pagar isso, tá? O Flamengo está tentando negociar o Claudinho de uma outra maneira. Oferecendo entre 18 e 20. É o último número que eu vi. E aí, daí para frente, vai negociar de outra maneira. O que seria uma bonificação depois da vinda dele. Agora, o fato é, os dois jogadores mostraram interesse em chegar no Flamengo, Jean. Aí eu vou inverter aqui a pergunta. Até para a gente fugir um pouco dessa questão de negociação. Porque isso a gente não tem como intervir. Mas de fazer uma análise de time. O Claudinho é um meia com muita qualidade. A gente sempre falou aqui há muitos anos, nós, imprensa, né? Ah, mas e o substituto do Arrascaeta? O Everton Ribeiro agora não sabe se renova o contrato. Eu vejo um espaço muito claro para ele nesse Flamengo. Muito claro. Agora, o Wendel, uma lista rápida. Não sei se eu vou esquecer alguém. Pulgar, Alain, Vitor Hugo, Gerson, se você quiser colocar como volante. E aí estou colocando todos juntos, né? Thiago Maia. Precisa de mais um volante, seja ele primeiro ou segundo. Eu sei que são características diferentes e momentos diferentes. Saiu o Vidal. Mas precisa desse jogador? Então, não, é isso que eu acho que é perfeita a sua pergunta, porque os verbos são diferentes. O precisar e o ajudar, né? Precisar não precisa. Precisar é óbvio. O Flamengo tem já disparado o melhor elenco da América do Sul. Enquanto isso, não se discute muito. Se o futebol está nesse nível ou não está, é uma outra história. Mas em relação ao elenco, já é um elenco muito forte. Então, quando você tem um elenco mais forte do continente, a gente não pode dizer que o Flamengo precisa dessas contratações. Aí a gente pode se perguntar o quanto vai ajudar a contratação de um ou de outro. Eu acho que o meia puro, meia mais meia, de fato ele ajuda mais. Até porque você tem um cara que é, para mim, o melhor jogador do Flamengo, que é praticamente insubstituível, até pelas suas características. A gente está falando do Arrascaeta, né? Do Arrascaeta, exatamente. Estamos falando do Arrascaeta. E que é um cara que teve problemas físicos recentemente, que não dá para ter uma sequência insana como a que os times são submetidos no futebol brasileiro. Então, eu acho que entre quem ajuda mais, quem é mais necessário, ainda que necessário me pareça uma palavra forte para esse elenco, é o Claudinho. Então, assim, se tem que priorizar. Se não quer gastar 50 milhões de euros, como disse o Pascoal, eu priorizaria o Claudinho ou o De La Cruz, que parece ser um caso ainda mais difícil do que o Claudinho. E depois olhar para o Wendel. Acho que o Wendel é uma... O Wendel é até discutível, você tem razão. Quando você elenca todos esses nomes, o Wendel é até discutível. O que você quer fazer? Você quer montar dois times exatamente no mesmo nível, no mesmo patamar, para você ter o Gerson e o Wendel, vamos dizer, em times diferentes. Enfim, a gente sabe que o São Paulo gosta de ter o maior número de peças de qualidade possível à disposição. E eu estou falando isso porque isso não é uma obviedade. Tem muito técnico no futebol mundial e técnico renomadíssimo, e eu vou citar o maior deles, que é o Pepe Guardiola, que não gosta disso. Que não gosta de ter 26 jogadores de alto nível, porque 26 jogadores de alto nível vão acabar gerando... Você vai ter 14 insatisfeitos. Isso, você vai acabar gerando... Ele tem uma entrevista recente, aliás, do Guardiola, falando do seu time, com 12. Mas é... Tem hora que eu estou... Eu tenho um cadastro... Gente, eu tenho um cadastro. É estranho. É estranho. O seu time joga com 12, hein, senhora? Não é que eu sou ruim de matemática, viu? Puxa vida, tomei um susto. É que tem aquele que entra todo jogo, Pascoal, você não entendeu. O Wendel é bola. O Wendel é bola. É do ramo, sabe jogar. Sabe jogar. Tá, e o Djalminha pode falar, porque o Djalminha... O Djalminha é canhoto também, o Wendel é volante canhoto, só que é uma posição diferente. O Wendel é bola. Mas eu acho que é... Vou usar uma palavra aqui. Supérfluo. Por que que é supérfluo? Porque o Flamengo já tem um excesso de jogadores nessa posição. Agora, se você falar pra mim, ele vai chegar e vai jogar no Flamengo? Eu não sei. Ele vai tirar o Gerson? Tem uma mensagem aqui que me chamou a atenção, Pascoal, até pra gente botar o Djalminha nessa roda também, que é do Caramagno. O Flamengo só tem três volantes, Dani. Vitor Hugo e Gerson com Sampaoli são meias. Precisamos do Wendel, sim. Então, mas, desculpa, o Wendel não é esse volante que ele se refere. O Wendel não é esse cara. O Wendel é um... Ele não é primeiro volante, né? Não é primeiro volante. Ele é característica do Gerson e característica do João, né? É isso. Então, se você usa esse argumento de que o Flamengo só tem quantos volantes? Ele falou? Três. Três. E excluindo o Gerson, acho que se você exclui o Gerson, você... Da posição de volante, porque o Gerson pode ser um volante, ainda que um volante muito técnico, um volante com chegada, o Wendel entra mais ou menos nesse balaio, entendeu? Então, acho que essa é a questão. Agora, é isso. Se o técnico quer, se o técnico acha que isso não vai ser um problema pra ele também, ter tantos jogadores de qualidade no elenco, que isso não vai gerar insatisfação. É bom dizer, né, que o Sampaoli tem um histórico também de insatisfações de elenco com ele. Enfim, ele é um técnico de uma qualidade muito alta pra mim. Praticamente, é um cara que sabe o que faz. Ele tem ideias muito claras. Mas essa questão da gestão não é o ponto forte do Guardiola, do Sampaoli, né? Guardiola treinar o Flamengo e deixar 40 milhões de pessoas assim, pulvorosas. O Guardiola. Agora, eu... Com certeza, com certeza, é um luxo o Flamengo, o Wendel. É um luxo. O Claudinho, eu vejo como um jogador que, na próxima temporada, veste a camisa e joga. Nessa temporada, ainda não. Mas o Claudinho vai jogar muito nessa temporada. Porque, sem ter um jogador específico, perde um jogador a posição, né? Aí, ele entra e bota a camisa e sai jogando. E se cubra quem quiser jogar na Seleção Brasileira, porque ele vai estar... Os caras vão estar vendo ele jogar aqui. E a gente já viu como é que ele jogava lá no Bragantino. Sim. A Seleção Brasileira ganha... Esse é um outro ponto de interesse, né? A Seleção Brasileira ganha mais um concorrente. O Flamengo tem um olhar da Seleção. Fecha aí, Djalma. Fala, galera. Fala, Nação Rubro Negra, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá. Interesse do Flamengo, né? Vocês viram aí esse trecho aí da ESPN falando, repercutindo ainda sobre o dia de hoje, essas negociações. Vamos lá. O Flamengo entende que dá pra trazer. Vou explicar pra vocês o porquê desse interesse do Flamengo recente. Já que o Flamengo tinha meio que descartado o interesse no Wendel, tá? O Flamengo tem interesse, sim. Está negociando nas duas frentes. Com o Claudinho e com o Wendel, tá? Os valores. O pessoal da ESPN citou aí 50 milhões. Não são 50 milhões. São 40 milhões de euros, tá? Valor definido, tá? Informação trazida pelo Pedro Torres da ESPN. Confirmada também pelo Vene Casagrande. Os valores dos jogadores para o Flamengo contratar nessa temporada. Claudinho e o Wendel. Estaria na casa de 20 milhões de euros cada um. Daria 40 milhões de euros. Ou seja, 20 milhões de euros de um dá 106 milhões de reais. Os dois chegariam a 212 milhões de reais, tá? Os dois. O Wendel e o Claudinho. De que forma o Flamengo pretende realizar essas contratações? Lembrando que o Flamengo já está em negociação. Os representantes do jogador do Wendel foram para tratar diretamente com a equipe do Zenit. Só que ainda eles não chegaram lá, tá? Saíram ontem do Brasil, mas ainda não chegaram lá. Tiveram que fazer uma parada em Istambul, na Turquia. Vamos para lá. O Flamengo pretende arrecadar uma parte desse dinheiro com venda de jogadores. Um desses jogadores que o Flamengo está na eminência de negociar é o Matheus França, que tem proposta do Crystal Palace e também está na mira do Chelsea. Lembrando que o Flamengo pretende vender o Matheus França por 25 milhões de euros. Ou seja, 132 milhões de reais. Mais da metade desse valor que o Flamengo teria que desembolsar para contratar Claudinho e o Wendel. Mais uma informação muito importante. O porquê do Flamengo voltar a falar na possibilidade de contar com o Wendel. Porque neste momento no Flamengo, o Flamengo entende que a situação do Delacruz é quase que... Não é impossível, né? Não vamos usar a palavra impossível. Mas é muito, muito difícil. Por quê? Porque o River Plate bateu o pé, não quer negociar o jogador. Entende que só vende o jogador pelo valor da multa, que é de 16 milhões de euros. E aí o Flamengo voltou suas fichas, já que estava negociando pelo Claudinho, tentar também a negociação pelo jogador Wendel. E aí eu queria saber de vocês. Na minha opinião, o Flamengo poderia melhorar um pouquinho a proposta. Não vamos pagar 16 pelo Delacruz, mas vamos melhorar. Ofereceu 10, não aceitou? Oferece 11, 12, para tentar trazer o Delacruz. Eu preferiria, ao invés de Wendel, apesar que o Wendel joga muito, eu preferiria que o Flamengo conseguisse a contratação de Claudinho e Delacruz. Mas, não vindo o Delacruz, o Flamengo está trabalhando nessas duas frentes, tentando a contratação. Neste momento, o foco do Flamengo é o Claudinho e o Wendel. Então, esses são os valores aí. A gente vai seguindo daqui, pedir a vocês... Quero saber a opinião de vocês, vocês contratariam? Entre... Vou deixar aqui uma enquetezinha, uma pergunta meio marota aí. Entre o Wendel e Delacruz, quem você preferiria no Flamengo? Eu, sinceramente, com todo respeito ao Wendel, eu preferiria o Delacruz. Deixem aí nos comentários. Não saia do vídeo sem deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Te vejo no próximo vídeo. Agora eu fui. Saudações, jubro-negras. Salve o Flamengo sempre. Tamo junto, nação!